Nós somos líderes de células e supervisores também de rede. Atualmente nós temos 19 células e há um ano atrás a gente foi desafiado a participar de um projeto. Na verdade a gente queria motivar também os nossos líderes a participar, mas para isso a gente queria viver essa experiência. Mesmo sem tempo, a gente é bastante ocupado, mas a gente falou com o Senhor, Senhor, nós queremos participar desse desafio. Nós entendemos primeiro que isso era um chamado de Deus. Quando nós começamos a escolher as pessoas que estavam próximas de nós para podermos levar a palavra na proposta das sete semanas do Casa de Paz, nós encontramos algumas pessoas e começamos esse trabalho. Em particular, encontramos um casal aqui na Zona Sul e esse casal nos acolheu. Nós, durante sete semanas, estivemos ali com eles, fazendo todo aquele trabalho de leitura da palavra, oração, de entrega do material. E eles estavam, assim, muito felizes. Nós percebemos isso, que era algo que estava preenchendo a vida deles. E nós vemos o quanto isso era importante, porque estava sendo feito através da gente. E se a gente não fizesse? E se a gente não tivesse chegado lá? Então nós realmente sentimos que nós devíamos continuar. Levando aquela palavra, durante sete semanas, nós encenamos ali com eles e eles ficaram assim, não, temos que ter mais, nós queremos mais. E eles nos perguntaram se a gente não podia, se ali não podia ser uma célula. E a gente falou, semana que vem a gente está aqui. E a gente começou. A gente fez o VE e já se tornou uma célula. Essa semana a gente teve a graça do Senhor de poder fazer, então, a consagração dos novos líderes. E hoje a gente tem vivido algo lindo do Senhor. Nesse período a gente já batizou três pessoas e esse final de semana agora mais duas. Então a gente viu a mão do Senhor, não fomos nós, mas a gente falou com o Senhor. Eis-me aqui. E Ele fez tudo. Bom, queridos, a gente queria falar para vocês que essa oportunidade que vocês não podem perder. O caso de paz foi algo realmente muito importante nas nossas vidas. A gente levou a palavra de Deus, mas Deus também fez muita coisa boa na nossa casa, na nossa família. Eu fui selecionada para participar de uma bolsa-sanduíche dos meus estudos. Então agora eu estou indo para viajar com a família e a gente viu a mão do Senhor. Repito, mesmo não tendo tempo, eu disse, Senhor, nós queremos te servir. E o Senhor vai colocando a mão dEle sobre a nossa vida e a gente tem testemunhado isso. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ver vidas transformadas. O poder do Senhor é tremendo. Então é só a gente se colocar disponível para Ele. Faça também. Vai valer a pena. Acredite. Vai valer a pena. 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 Obrigado.